Música Salve galera, tô com o ClassPanletinar com mais um vídeo aqui para o canal de 1Town Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu estou aqui em uma conta secundária, beleza? Pra eu mostrar pra vocês aí como que faz pra deixar o seu personagem mais forte Qual que é a forma certa aí pra você poder estar evoluindo ele E ficando bem mais poderoso aí no jogo, beleza galera? É mano, eu tava faltando, tem uns vídeos aí no canal esse ano Porém, já é antigo e eu tava olhando aqui, eu vou organizar essa base aqui É como é uma conta secundária né galera, eu deixei bem bagunçado mesmo Tem uma opção aqui que já vou falar pra vocês caso você não saiba Vou fazer depois, nossa jogar pelo emulador aqui é bem diferente, tá? A imagem pode estar até um pouquinho diferente aí também, tá galera? Mas as dicas são boas Quando você coloca aqui em ocultar, tá vendo ó? Ocultar entidades, você deixa o baú invisível, tá? Depois eu vou fazer isso, eu vou limpar também este local aqui, tá? Eu tenho uma outra conta secundária que eu fiz isso Agora tá faltando nessa daqui Na outra eu até evoluí, eu ia gravar Ó como é que tá a casinha aí, né galera? Beleza? Então vamos lá A gente vai clicar aqui ó Beleza? Aqui tá as principais dicas aí que a gente pode estar passando, tá? Primeiro seria aqui galera, na evolução de armas, né? Aqui é onde praticamente toda a mágica funciona, né? Nessa conta eu não fiz uma arma secundária, tá? Eu vou ver qual arma aí que eu faço Então vai precisar de muita prata, tá? Isso aqui dá pra você elaborar, tá vendo? Tô com 16 de poder Vamos mostrar aqui como é que tá o personagem, tá galera? Olha, ele trava até um pouquinho pra mostrar, né? Tá vendo que tá bem simplesinho aí, dano, tá? É, qualificação 16 aí E no final a gente vai ver aí Tudo certinho o quanto de poder a gente ganhou, né galera? Então vamos passar aqui para o level máximo aí que a gente consegue Algumas elaborações também são necessárias, tá galera? Ó, evoluímos essa Agora vamos evoluir essa outra aqui até o level 60, né? Olha o tanto, tá galera? Que a gente já vai passando, né? Eu vou passar todas essas aqui, ó Para o level 60, beleza? E já volto com vocês aí, ó Certo galera? E aqui vai a mais uma dica, tá vendo? Tô com 59 aqui, não consigo passar para o 60 Porque tá precisando desse material Aqui também, né? E quando a gente, ó Passa para o 50, tá pedindo aí Esse material Mas pode ver que eu até tenho bastante do outro, né? Então, ó, 57, 57, né? Acabou tudo O que a gente vai fazer? Vamos abrir o inventário Para ver se tem algum aí Para a gente poder estar elaborando Tá vendo que tem um monte, galera? Você vai clicar aqui em elaborar Tá vendo esse de level 10, ó? Coloca no máximo Caramba, é muito galera Olha isso Peraí, ele não tá muito bom não Peraí É que eu quase não entro aí, né? Que tá nessa conta aqui, ó Olha o tanto de material Beleza? Elaboro, tá? Conseguimos elaborar tudo Aí que tava precisando, tá? Então vamos clicar aqui de novo agora em evolução, ó E agora liberou aí Para a gente poder estar evoluindo mais Tá vendo? Tem muita gente, galera Que não sabe desse procedimento aqui Nesse caso Ó, para evoluir a Equipamento maior Precisa de level 50 ali, né? Precisa completar a Para desbloquear E precisa estar desbloqueando A melhoria do level 50 e tudo, né? Vamos lá colocar aqui, ó Beleza? Perfeito Vamos gastar logo tudo Nesse daqui mesmo Tá? Vamos ver aqui Pronto Agora sim ficamos Sem material Vamos para a próxima etapa Certo? Vamos para lá Ai, a melhoria maior aqui, ó Tem que precisar fazer a missão Ainda não fiz não, tá? Beleza? Aqui a gente vai precisar Produzir alguns itens A arma secundária Eu vou produzir também Tá vendo? Quando você clica aqui, ó Vai aparecer Essa que a gente já tem Freio de boca Olha lá Tem que produzir tudo Na bancada Que a gente não tem, tá? Então vamos lá A gente coloca aqui Em navegar, tá? Ele vai levar a gente Direto aqui Para a bancada E vamos produzir Todos, tá? A gente vai descer Aqui, ó Nessa parte aqui Tá vendo? Todas as modificações Tá? Você vai produzir Todas aí que pede Para a arma Tá, galera? Beleza? Deixa eu Comprar mais Esses itens aqui Coloca em obter Tá? Tenda de equipamentos Eu vou comprar Uma quantidade aqui Razoável Beleza? Deixa eu ver Uns 20 Será que dá? Acho que vai sobrar, né? Tá? E vamos aí Produzir São 6, né? Da arma, hein? Vamos produzir aí Os itens Para ela, tá? Ó Pode ver que aqui Marca tudo Armas de fogo Corpo a corpo Tá vendo? Beleza? Vamos produzir Todas aí, tá? Agora sim Já produzi Todas aí, tá, galera? Agora a gente vai Clicar aqui, ó E vamos Adicionar E evoluir ele, tá? Aqui tem uma dica Muito interessante Que eu vou passar Para vocês aí Beleza? Preste bastante Atenção, tá? Olha aí, ó Coloca ela aqui Agora Dano crítico Dano A classificação Aqui, ó Beleza? E agora Que tal o segredinho? Tá vendo? Talento de arma Galera Tem que ser Tem que se atentar Muito Aqui Desbloqueia No conjunto De armas De level 4 Tá? Então você tem Que evoluir Aqui, galera Um por um Tá? Não foco Eu foquei aqui Também bastante Em dano No começo Tá? Mas o principal É você fazer Isso daqui, ó Evoluir para o level 2 Tá vendo? Evoluir todos É preciso de 4, né? Para estar desbloqueando Ali, ó Ó Coloca todos aí Para o level 2 Deixa eu ver se já Aqui, ó Aqui precisa de Conjunto O conjunto todo, tá? Precisa fazer o conjunto todo Vamos colocar aqui agora E olha aí Liberou Tá vendo? Você ativou o conjunto De level 2 Né, galera? Olha aí, ó Beleza? Olha lá Coisa boa, né? É conjunto Ah, tem que estar no level 4 Tudo, tá? Será que a gente consegue Colocar? Não, não vai dar Eu acho que não tem Todo o material aí, tá, galera? Vamos ver aí, ó Tá, coloca aí Level 3 Tá, tem que colocar tudo Para o level 4 Então você tem que se atentar Muito a isso aqui, tá, galera? Vamos passar aqui Para o level 3 Tá, tem, ó Eu tenho bastante Desse livrinho, né, galera? Tomara que dê Para a gente poder Estar passando Todos Nossa, o tanto de livrinho Que tem, cara Eu pensando se ia conseguir Olha lá Olha aí, ó Tá vendo, ó Então desbloqueou Agora, ó Talento de armas de fogo Desbloqueado Tá vendo, ó Então, ó Agora tem que se atentar a isso Conjunto se desbloqueia No level 6, tá? Tem que deixar todas No level 6 Vamos lá, então? Vamos colocar aqui 5, 6, tá? Acho que eu tenho Material ali Para deixar todos no 6 Beleza, ó Olha aí Certo Aí Mais lá para frente Se você quiser focar Por exemplo Em mais dano Né? Ó Beleza Aí, perfeito Tá, ó Essa daqui Golpe crítico Ó, já liberou Level 2 Melhorado Aqui vai causar Muito mais dano Tá vendo, ó Essa daqui Dano por debilidade Né, galera? Por áreas fracas Aí do personagem Dano crítico Ó, perfuração De armadura Né, galera? Muito bom E aumenta as forças Das habilidades Aí, né, galera? Beleza? E aqui vai liberar Agora outro No conjunto de level 8 Será que a gente consegue? Vamos passar aqui Para o level Ó Ah, precisa de livrinho Agora, tá vendo, galera? Ó, eu não tenho Esse livrinho, tá? Como é a sua conta Secundária Dificilmente eu passei Esses eventos aí Que dropam Essas coisas aqui Eu só pego Aí os itens Normalmente mesmo, né? Então aqui agora Para poder estar evoluindo Precisa do livro Opa Mesma coisa Tá, galera? Olha aí, ó É, completa Armadura, né? Ó De level 5, tá? Então vamos lá Vamos melhorar aqui Para o level 5 Será que a gente consegue Melhorar tudo, galera? Ó Level 5 aí Beleza? Ó, então aqui foi Vamos ver a outra aí Agora também Beleza? Melhori aqui Passar essa para o level 5 É level 5, né? Deixa eu ver Ó 5 Aqui também Eu acho que a gente Vai conseguir Produzir toda essa Tá, galera? Ainda dá para evoluir Mais ali, ó Mas vamos Continuar aqui Só até o level 5 E o que sobrar A gente faz A evolução De novo, né? Galera Beleza? Tá tudo roxinho aí Agora Essa daqui eu acho Que a gente já evoluiu Tá no level 5 5 Agora vamos nessa daqui, ó Beleza? Ah, e se estiver curtindo Aí, galera Considere deixar o likezão Para fortalecer, tá? E na descrição Vai ter o link Para o grupo Do WhatsApp Tá? A gente está jogando Sempre aí, tá? Beleza? Caso você tiver Oh, cara Eu passei para o level 6 Caso você tiver Alguma dúvida É só deixar aí, tá? Beleza? Ó, conjunto De level 5 Reforçado Tá vendo, ó Agora precisa Deixar o level 6 Tá? Vou passar todas Para o Ó, esse aqui é level 3 4 Será que a gente consegue Melhorar? Oh, caramba Beleza Não dá, tá? A gente não consegue Estar evoluindo Para o 6 Aí, agora não Beleza? Mas está tudo bom Beleza? Olha, vamos ver Essa outra parte Aqui que se vai, ó E com a armadura Para a cabeça Tá vendo? Ó, vai melhorando tudo Depois a gente vai ver lá Como é que ficou O personagem, né? A gente viu no início Como que ele estava E depois a gente vai ver Como que ele está No final aí Para lembrar que Que nem eu falei Para vocês Eu quase não jogo Eu só entro Eu só entro aqui mesmo Para gravar algumas coisas Entendeu? Fazer algumas missões extras aí Ajudar e tudo mais Testar algumas coisas Né, galera? Então essas coisas aqui Eu ganhei Logando todos os dias, tá? Outra aqui É o polimento Mesma coisa Vai funcionar O polimento Tá vendo, ó Coloque 6 peças Level 6 ou superior Tá? Pode ver que eu tenho 3 Tá? Beleza? Então aqui Foca em deixar Tudo certinho Essa aqui Level 6 Vamos passar Para o level 6 Essa daqui Aumenta a armadura Da cabeça Essa daqui A armadura das pernas Tá? Essa daqui Armadura para o torso E essa armadura Para as pernas Tá? Vamos lá então Passar essa aqui Para o 6 6 Vamos colocar Essa daqui Vai para Para as pernas 6 6 também Completou aqui Galera Tá vendo? Agora coloca 6 peças No 9 Então vai focando Tá? Tem gente aí Que ele foca Só nessa arma Aqui ó E vai que vai Você vai aumentar o dano Porém É importante Né galera Que faça Esse procedimento Aqui ó Para você Ganhar Mais bônus Né Beleza Senão você acaba Perdendo o bônus De conjunto Aí tá galera Beleza E no final Você vai ter que evoluir Tudo isso mesmo Né então Olha lá Colocar aqui Para o level 9 Completou Tá vendo? Mais 38 Aí level 9 E agora qual que é a missão? Agora é 12 Agora é 12 superior Pode ver que as outras Elas estão ficando Para trás Mas conforme a gente Vai evoluindo aí Vai pedindo mais peças Tá? A gente vai evoluindo Elas aí também Isso que eu tô sem a arma Pesada Beleza? Eu tô sem a arma pesada Eu não produzi A arma pesada Só produzir aí Vai aumentar muito mais A classificação aí Do personagem Né galera? Ó 12 Vamos ver E aí É São 7 peças aí Que tá pedindo agora Tá vendo como vai aumentando? Agora a gente vai evoluindo É só Beleza? Então não se preocupe Que você vai O jogo vai pedir Para você evoluir Mais de uma peça Tá? Beleza? Vai focando no que ele tá pedindo Por enquanto Level 12 Agora são 7 peças No 15 ou superior Porém a gente não tem Mais recursos Tá vendo? A gente gastou tudo Tá galera? A botinha ela ficou sem ali Agora aqui são as modificações Aqui eu não vou entrar Muito aqui nas modificações Porque eu não tenho O material aí Para produzir Né galera? Deixa eu ver aqui Se eu tenho Um pouquinho aqui Para fazer uma modificação Level 100 Tem que produzir Tudo isso daqui Então deixa eu fazer Fazer Só tem um Caraca Deixa eu ver se dá Para fazer aqui mais Beleza? Tudo aí Que ela dá Depois dá Até para fazer a arma Que estava Faltando Tá? Deixa eu elaborar Esse aqui 10 São esses aí Os materiais necessários Né? Para a gente poder Estar fazendo Esse procedimento aí Ah e outra Se você deseja Que eu grave Algum vídeo aí Como eu tenho Essas contas Eu já fiz as missões Né? Como que eu já Vai ficar faltando Procuro Caramba Não faltou não Beleza Como eu já fiz As missões Na conta principal Tá? Nessas secundárias Aqui eu posso Estar gravando Então caso você Tiver alguma dúvida Aí né galera Alguma dica Que eu desejo Que eu traga Para o canal Eu trago sim Tá? Vamos lá Então já produziu Esse aqui ó Tá vendo? E agora a gente Vai nas modificações Palma Palma que ainda Tem muita coisa Para a gente fazer Aqui tá? A melhoria maior Aí ainda tem Essa daqui Já é melhorada Precisa chegar Ao nível 50 Aqui de E completar A missão do sistema Tá? Eu posso fazer Essas missões Aqui Para vocês Aqui é como Modificar Tá? Aqui estão os atributos Que podem vir Beleza? Dano Olha aí ó Dano Dano Perfuração de armadura Tá galera? Beleza? Ó Aumento de dano Essas daqui são boas Para torso Para armadura Tá? Vamos ver se a gente Ó Vamos modificar aí ó Então a primeira Ela já viu Interessante Tá? Então a gente coloca Primeiro Dá uma olhadinha Tá? Se compensa mesmo Às vezes vem uma classificação melhor Mas os atributos não Tá? Armura É Não Aqui tanto faz Beleza? Mas se atente a isso Porque já aconteceu Já de eu ficar mais forte A classificação E perder em recursos Aqui por não ter prestado atenção Tá? Ó Agora isso aqui Não tem nem o que escolher Né galera? Ó 177 Mudamos aí Vou comprar mais uma modificação Aí Tá? 205 Perfuração De armadura Não quero nem Vou nem ver aqui ó Pronto Beleza? E por último aí Mais uma modificação Dessa vez Não veio boa Tá galera? Então nesse caso A gente não modifica mais Quando aparecer Modificação roxa Ou tudo mais E você quiser manter Uma modificação Aí você vai clicar nela Tá vendo? Pode ver que eu tenho bastante Desse aqui justamente Porque eu não uso Beleza? Aí se você quiser Só dá pra bloquear duas Tá? Duas habilidades Aí você vai precisar Desse recurso aqui ó Núcleo Supercondutor Né? E se a câmera não estiver mostrando aí Núcleo É pra isso que serve Nas roupas Também é a mesma coisa Tá galera? Ó Aqui é uma roupa inferior ainda Então ainda eu consigo modificar Ainda veio melhor Tá vendo? Então Consegui evoluir mais O personagem aqui E aqui eu já não tenho Mais recursos Aí E chips Tá galera? Agora a área de chips Chips aí São três disponíveis Para a arma de fogo No caso os roxos E os outros aí São um pouco mais difíceis Né galera? Esse daqui é o Principal aí Que a galera gosta Que aumenta o dano Físico Muito bom Tá? Tem esse daqui Que é destruição Total Aumenta os golpes Críticos E esse aqui é a força Das habilidades Melhor ali as forças Das habilidades Do personagens Ativas Ali granada Torreta E tudo mais Tá? Eu utilizo Vanguardia E mundo dolor Tá? Na minha conta principal Casquinha usa Destruição total E nas sopas Aí você consegue Tá? Adicionando quatro Tá? Desses aqui Ó Mecha ativado Beleza? Depois eu entro Na minha conta aqui E mostro Como que ela está Tá? Pra finalizar o vídeo É legal Beleza? Então aqui Por enquanto É isso Agora pra evoluir Aqui as habilidades Tá vendo? Galera Olha aí As habilidades As mais legais Pra você poder Tá evoluindo Seria essa Essa aqui Essa aqui Se usa muito O jogo Aqui também É muito legal Desbloquei Isso aqui Pra tá melhorando Eu já passei Isso aqui É bom pra PVP Beleza? Isso aqui Alguns mapas Também legal Base aérea Eu no finalzinho Uso ela Essa daqui Também já passei Já passei Tentando a linha Manter a linha Com essa daqui Beleza? Então você vai Olhando aí Qual a Qual a A habilidade Que vai melhorar Para você Aí Em cada local Né galera? Beleza? Ó Melhorar tudo isso daqui Não vou melhorar tudo não Tá? Deixa eu ver Mais a torreta aí Também Muito bom aí Talento de personagem Melhoria Melhoria de fogo Também Beleza? E aqui é O acampamento Né galera? Esse aqui é principal Ó Esse daqui Pra amplificação De dano Beleza? Esse daqui Pra melhoria Aí Do drone Vai causar Mais dano E vai reduzir O dano Que você recebe Dos inimigos Aqui a força De habilidade Galera Essa daqui É muito boa Essa daqui Também Tá? Pra Danos Na cabeça Por debilidade E áreas fracas Do personagem Você vai causar Mais danos Essa daqui Desbloqueou Dano Beleza? Mais dano Aí ó Certo? Olha aí Tudo certinho Bonitinho Tá? Desbloquear Essas daqui Beleza? As principais Você vai ter que colocar Todas no máximo Tá galera? Porém as principais Aí ó Aqui aumenta o dano Beleza? Aqui aumenta o dano Do personagem Essa daqui Que aumenta a força De habilidade Essa daqui Pra melhorar Os críticos Que você entrega Na cabeça Dano na cabeça Aqui no drone Pra aumentar As taxas de crítico Aqui também Amplificação de dano Aqui também Tá galera? Beleza? Aqui a sua vida máxima E aqui É pra você Causar mais dano Em todo mundo Né galera? Beleza? Então essas são aí Muito boas As outras também são Vai te aumentar aí A defesa Né? E tudo mais Aí Tá? Porém eu Se fofocar Eu falo Tanto de prata Que eu tenho Deixa eu pegar Isso aqui Galera Tudo no dano Tá o dano no máximo Aí galera Será que vai? Nossa senhora 109 Fiquei sem prata Em cara Tá pegando Eu não quero nem ver O quanto de prata Porque eu tinha Um milhão de prata Pô Ficou faltando prata Que ficou barato Ficou louco Tá? Vamos aí ó Aqui também galera A gente pode estar Evoluindo essa parte Aqui agora Tá? Deixa eu Fecha Esse trem carambolas Tá? Fecha Como é que continua? Tô clicando aqui O negócio não vai Deixa eu ver se eu consigo Voltar Aí voltei Tá? Ó Aqui você tem que estar Habilitando Um por um aí Nós vamos ativar Todos Beleza Colocar aqui Não tá saindo Vamos ativar logo Todos Ativar a tática Ativar tática Beleza E agora Vamos Evoluir Aqui eu vou evoluir Todos um por um Tá? Beleza Cada um ele vai te dar Um procedimento Interessante Tá? Caraca mano A gente evoluiu bastante Aí né velho Hoje E ó que Ainda ficou Ainda vai ficar Faltando ainda Algumas coisas Tá? Algumas missões Aí pra poder Estar desbloqueando Beleza? Caso você ficou Com alguma dúvida É só deixar Nos comentários Tá? É Salva o vídeo Aí assiste de novo Né galera? Melhoria tática Ó Olha que legal Beleza? E agora a gente faz Procedimento nos outros Também né? Esse daqui Seria mais Pra você poder Estar utilizando Em PvE né? Contra zumbi E tudo mais Aqui Já é mais Pra PvP Aqui é pra PvP Beleza? Vamos ativar Esse outro aqui também Será que a gente consegue Beleza? E no final A gente vê aí Como que tá Como que Ó Qualificação 22k já hein Beleza? A gente tava bem fraquinho Pouca coisinha E a gente Já Já conseguiu evoluir Pra caramba Beleza? Melhoria tática A sensação do momento 28k Pronto Olha aí ó Ainda tem mais Pra gente poder Tá evoluindo aí Eu nem evoluí Tudo né? Então tá aqui O principal Seria esse né galera? Agora tem um drone Também Melhoria do drone Esse daqui é um drone antigo Tem um drone novo Pra você poder Tá fazendo A missão Tá? Tem aqui também Dicas Ó Pode ver que eu não evoluí Nada Tem muita coisa Pra eu tá trazendo aqui Especialista em arma de fogos Tá? Porém para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou finalizando Por aqui Tá? Ó Esse daqui também Tem que desbloquear Tá? O robozinho Tem o Gênesis também Evolui muito com o Gênesis O robozinho Beleza? Várias outras formas aqui Vamos ver como é que ficou O personagem Ó 22k De poder Com bastante dano E tudo mais aí Isso que ele só fez o básico Né? Só evolui o básico Não tem a arma principal Aqui também Beleza? Mas já pra você ficar aí Pra você que tá iniciando No game Né galera? Já saber certinho O que precisa ser feito aí Agora eu vou entrar na conta principal Pra poder mostrar pra vocês aí Como que ela está Beleza galera? E essa aqui é a minha conta principal Na qual eu jogo aí né? Beleza? E aqui também eu não vou falar né? Como não gasta muito no free to play Até que a gente tá legal Beleza? Então tá aqui a classificação Então tá aqui a classificação As armas aí ó Ó os chips Beleza? Ó todos os chips aí ó Tá? Ó também aqui ó Beleza? Os chips Tem a arma que eu usei O Breganess ali né galera? O drone já é diferente Tá? Ó os chips aqui O dano Tá vendo? Beleza? Avançado aqui também Beleza? Ó como é que tá a classificação aqui De polido E tudo mais Precisa melhorar muito aí também Tá galera? Ó os equipamentos aqui Tá? Como é que Ó tá tudo no level máximo Tudo dourado Aí a gente clica aqui Em evoluir maior ó Aí libera Conforme a gente Evolui no level máximo Libera o ajuste fino Tá vendo? Ó Esse aqui ó Preforação de armadura Tá? Tá melhorando muito Beleza? Essa daqui também Eu coloquei no 30 Ó o polido Aqui como é que tá Galera? Level 10 ó Beleza? Tudo aí Olha o tanto de coisa que pede né? E aqui como é que tá A classificação das armas As roupas também tá faltando Ó o polimento Tá vendo? Ó tudo no 24 Tá faltando Só mais uma peça aqui ó Duas peças Pra deixar no 24 Né galera? Beleza? Ali aí as modificações Tá vendo tudo com chip Tá? As modificações Armadura Redução Ó só isso aqui Que eu não peguei Puxo ainda Tá vendo ó Ó coloque modificar aí ó Certo? E os chips aí Todos os chips Né galera? O mecha Eu deixei aqui Tá ó É resistência crítica Beleza? Olha aí o indomável Aqui eu coloquei a força de habilidade E aqui eu coloquei o dano Tá bom? Então tá aí pra vocês Se ficou com alguma dúvida Deixem aí nos comentários Tá galera? É É Entra Eu nem falei sobre isso aqui tá? Tem que deixar tudo no máximo né? Beleza? As prioridades São aí Essas aqui ó Tá? Mas porém Tem que deixar tudo no máximo Tá? Todas elas aí Aqui tá no 3-3 3-3 Vou deixar essa aqui no 3 também Vou focar nessa no level 4 Tá? Beleza? Então tamo junto aí O acampamento aí Caçadores Se caso você quiser se juntar aí Junto com a gente aí Tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!